E neste momento nós estamos recebendo o secretário de saúde de governador Vladares, Renato Fragar. Ele que já disse que veio, uma vez que ele como diretor do conselho deliberativo do hospital samaritano, em tantas circunstâncias, nós sabemos que hoje o samaritano, o bom samaritano, é um hospital que representa assim muito para o leste de Minas Gerais, para as cidades vizinhas, e como é importante saber lidar com a saúde. Então, quando o Renato Fragar assumiu a Secretaria de Saúde, eu disse aqui, e vocês são testemunhas, eu acho que, não que ela não estivesse em boas mãos, mas agora a saúde está em mãos experientes de quem é idealista e sabe fazer e sabe administrar. Boa tarde, Renato. É um prazer recebê-lo. Prazer todo nosso, Tessa. Obrigado aí por essas considerações. Acredito mais pela amizade do que pelas qualidades. Não, as suas qualidades todos reconhecem. Muito obrigado. Inclusive, você é aplaudido, você é uma unanimidade em relação à saúde e ao seu investimento que você faz nisso. Você corre atrás. É muito importante. Diz que a gente não corre atrás, não corre na frente, né? Mas é atrás mesmo. Pra não pensar, né? Mas nesse Brasil é atrás mesmo. Tem que cavar, tem que garimpar. É verdade, é verdade. Então, eu, ontem, nós fomos convidados para uma coletiva e nós trouxemos algumas imagens, mas o importante é a individual aqui com você hoje. É claro. Tá bom? Então, conta pra nós as novidades que eu já sei que são muitas. Olha, Tessa, na verdade, a mais importante que nós consideramos recentemente, foi ontem, é a habilitação pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Estado e pelo Ministério da Saúde do serviço de radioterapia do Hospital Samaritano. O reconhecimento de que o hospital se preparou, se qualificou com profissionais, no mais alto nível e especialização, para poder ser reconhecido pelo Ministério da Saúde e habilitar para que as pessoas que estavam fazendo tratamento de radioterapia fora de Governador Valadares pudessem, então, estar fazendo o seu tratamento aqui em Governador Valadares. Hoje mesmo, no Salão de Beleza da Mônica Varela, eu me encontrei com uma senhora e ela me disse que ela está fazendo radioterapia e ela já foi mais de 30 vezes ao Valo do Aço. Exatamente, correndo o risco dessa estrada, que na verdade é chamada estrada da morte, né? Lamentavelmente, precisamos de duplicá-la, precisamos trabalhar esse esforço também a favor do Leste de Minas, mas a radioterapia, que hoje nós estamos com cerca de 50%, 50 pessoas na fila de espera, estava aguardando esse credenciamento e agora, depois do esforço, do trabalho, de todos aqueles que participaram, porque teve que participar o município, o Estado e o Governo Federal e a atuação do deputado federal Leonardo Quintão, que nos ajudou muito, tanto na quimioterapia como na radioterapia. Eu mesmo, como secretário de saúde, depois que deixamos a presidência do Hospital Samaritano, porque é incompatível, você não teria condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas estive em Brasília com o deputado Leonardo Quintão, junto com a prefeita Elisa Costa, para que pudéssemos, então, definitivamente habilitar o Hospital Samaritano. E o fizemos. E foi uma grande conquista, porque isso é muito burocrático. E por que essa burocracia? Exatamente, porque você fica na mão de muitos técnicos, tecnocratas. E eu estive aqui em Brasília três semanas seguidas. Para você ter uma ideia, eu fiquei esperando uma decisão técnica por cerca de seis horas, sentado, aguardando, porque eu só vou me retirar daqui depois que eu tiver o parecer desse projeto. Aí, depois que deram o parecer, eu falei assim, agora para onde é que vão levar esse processo? Agora vai lá para a Secretaria Executiva. Eu vou para lá também, acompanhei, esperei lá mais duas horas. Agora o secretário falta assinar. Onde é que está o secretário? O secretário está em uma outra reunião. Aí pediu o chefe de gamina, você não poderia mandar lá ver esse processo? Nós estamos com dificuldades enormes no leste de Minas. Tem muitas pessoas esperando esse tratamento. Aí ele realmente se sensibilizou, mandou levar o processo e voltou. Agora foi para onde que vai agora? Agora vai publicar no diário oficial. Onde é que é o diário oficial? E foi essa peregrinação, durante três semanas, né? Aí a prefeita nos acompanhou também nesse trabalho. E graças a Deus, graças a esse trabalho conjunto, foi possível trazer essa habilitação. Então nós devemos realmente correr na frente. Porque se correr atrás não dá certo. Atrás não dá certo, não. É isso. Mas ontem, com a coletiva que foi solicitada e foi implementada lá na Prefeitura Municipal, nós fomos convidados, mas aqui estamos com a individual, foi lançado o projeto 5S. Exatamente. O que isso significa? Esse é um processo que nós lançamos lá no Hospital Municipal para começar a reorganizar internamente todos os setores do hospital. Ele faz parte da ISO 9000, o programa 5S. Ele foi desenvolvido no Japão e agora é uma coisa até já mais antiga, mas que tem uma aplicação muito grande. Esse programa vai poder viabilizar todas as questões internas e externas, permitindo assim um melhor aproveitamento de todo o nosso equipamento, de toda a nossa estrutura hospitalar. Essas imagens que estão vendo aí foi ontem a assinatura da habilitação do Hospital Samaritano, né? Certo. Como serviço de radioterapia em todo o LERJ de Minas Gerais. Nós estamos vendo ali o Leonardo Quintão no vídeo, né? O doutor Pedro Vieira, que é o nosso coordenador da Oncologia, e está ali todas as autoridades, né? Inclusive a prefeita de Teoflotone, Maria José, estava lá. Ela esteve presente. Sabe por que ela esteve presente? Sim. Porque os pacientes de Teoflotone, que teriam que viajar até Belo Horizonte, agora vão fazer uma viagem menor. Vão ir só até Governador Valadares. Aí eu disse a ela naquela oportunidade dessa, só de combustível que ela vai economizar, é uns 100 mil reais todo mês. Que beleza, hein, gente? Aí a prefeita Maria José... Exatamente. Um grande abraço para a prefeita Maria José da cidade de Teoflotone. Tivemos também o presidente do COSEMES, né? Do Conselho Secretário Municipal de Saúde da região, né? A prefeita de Teoflotone. Tivemos diversas autoridades. Foi realmente um ato muito concorrido e que trouxe realmente essa informação e essa habilitação do hospital para toda a região do LERJ de Minas. Essa esperança, quer dizer, isso nós marcamos mais uma vitória da saúde, né? Um gol, um golaço. Um golaço, isso foi. Que coisa boa. E apenas há 25 dias na Secretaria de Saúde, né? 25 dias. Nós precisamos de ir a Brasília três vezes, três semanas seguidas. Renato, eu ia trazê-lo assim que você fizesse um mês. Não pude, tive que trazer antes porque os resultados já estão aparecendo. Exatamente. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas nós temos mais novidades ainda. A novidade é que nós estamos construindo a nova lavanderia do hospital municipal, um investimento de 270 mil reais, que vai permitir uma melhor agilidade no processamento das roupas do hospital e permitindo ainda mais que possamos lavar imediatamente todo o lençol da instituição, todo o rol de roupas do hospital, permitindo assim o maior trabalho de internação hospitalar. Isso vai agilizar também o internamento? Exatamente. É a infraestrutura do hospital aceitando e determinando todas as normas da vigilância sanitária para poder alcançar todos esses projetos que temos pela frente. Então, as perspectivas são boas em relação à saúde a partir de agora. Eu sei que você pegou um pepino e é uma batata quente, nem um pepino, mas as perspectivas são boas. Você está otimista? Nós estamos trabalhando, né? Eu quero chegar ao final desse mandato de secretário de saúde mais uma vez, como fizemos no governo Passarela, com a consciência assim.